Olá, crianças! Eu quero contar para vocês uma história. Uma vez, tinha uma pessoa que tinha um cachorro. Esse cachorro era muito fofo. Ele gostava muito dele. E assim passou o tempo, apontou bastante do cachorro. Mas esse cachorro já ficou velho. Ele não queria ver o cachorro morrer na frente dele. Ele pensou em mandar ele na floresta. Mas vocês sabem, na floresta tem animais selvagens. Então, ele preparou para esse cachorro uma fantasia muito interessante. Colocou uma máscara de leão, uma roupa de tigres e um rabo de lobo. E assim, com essa fantasia, mandou ele na floresta. E o cachorro entra na floresta, olha as coisas. Ele está chegando, de repente, para a reunião semanal do leão. O leão, o rei dos animais. Ele está fazendo uma reunião. Todos os animais estão escutando. E quando ele está se aproximando, os animais começam a sair da reunião porque se assustaram desse cachorro. E o leão está vendo que os animais estão indo embora. Ele pergunta a raposa do lado dele. Raposa, o que está acontecendo? Por que todo mundo está indo embora no meio da reunião? A raposa fala para o leão, eu vou procurar o porquê. A raposa volta para o leão, fala para o leão, eu tenho notícias ruins para você. Chegou para a floresta um animal que nunca tinha na floresta e todo mundo tem medo dele. Aparentemente, ele vai ficar o rei da floresta. O leão começa a tremer, fala, você é a raposa, você é meu conselheiro. Fala uma coisa, me ajuda, talvez ele vai me matar. A raposa fala, você vai me pagar o dobro, eu vou te ajudar. O leão fala, tudo bem, tudo bem. A raposa volta e se aproxima um pouco para o cachorro que ninguém sabe que é cachorro. Começa a falar para ele, oi, tudo bem, bem-vindo para a floresta. Fala, quem é você? Aí o cachorro tenta fazer uma voz, fala, você não conhecia meu pai? Era um leão que assustava todo mundo. Aí todos os animais começam a tremer, mas a raposa fala para ele, uau, mesmo? Não entendi bem, mas quem é você? Aí ele responde, e meu avô, o tigres, você não conhecia ele? Ele tinha dentes afiados, todos os animais tinham medo dele. E aí de novo os animais estavam lá, começam a tremer. A raposa fala, puxa, mesmo? Mas quem é você? Aí ele fala, e meu bisavô, o lobo, você conhecia ele? Ele tinha unhas. Todo mundo tinha medo dele. Um lobo muito conhecido na floresta. E de novo todos os animais têm medo. E a raposa fala, mesmo? Mas quem é você? Aí não tem nada para falar. Ele fala, eu sou simplesmente um cachorro. Gente, no momento do selichot, a gente fala para a Shem. A Shem, perdoa para a gente. Você sabe porquê? Porque nosso pai era Yaakov avino. Abir Yaakov, a gente fala anenu, abir Yaakov anenu. E depois a gente fala, e nosso avô Yitzchak, anenu pachad Yitzchak. E nosso bisavô, anenu Eloke Avram. A Shem, perdoa para a gente, por causa dos nossos patriarcas. Mas nesse momento, a Shem pergunta a gente, mas quem é você? Então, é bom que a gente faça o selichot. A gente fala para a Shem, que atende a gente, por causa dos nossos patriarcas. Mas a gente precisa ser exatamente como o Avraham avino, fazer chesed. Como o Yitzchak tem força de controlar nossos desejos. Quando a gente tem muita, muita vontade de fazer muitas coisas. E a gente para, a gente coloca limites. Isso é a força de Yitzchak. Yaakov avino, é a verdade. Se a gente pega todas essas qualidades dos nossos patriarcas, cada um de vocês é um Avraham avino pequeno. Um Yitzchak avino pequeno. E um Yaakov avino pequeno. Shana Tova a todos.